É isso aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Braçuca por aqui e neste vídeo vocês vão aprender algumas formas de usar o verbo piscar em português. Como sempre, fica até o final que tem conteúdo extra. Quem fica até o final, aprende mais. Vamos direto ao ponto aqui, sem mais delongas. A primeira forma de você usar piscar, que é a mais simples, é de uma luz, você tem uma lâmpada que está piscando. Ela está acesa e apagada. Acesa e apagada. Ela acende, apaga. Acende, apaga. Ela está piscando. Isso é piscar. Aí também, isso vai mudar muito em espanhol. Eu tenho até essa dúvida aí com vocês. Eu não sei se se fala da mesma forma em todos os países que falam espanhol. Imagino que não, mas quando você está ali em um lugar e você olha para alguém e você faz com o olho assim, tipo assim. Como é que você fala em espanhol isso? Em português, a gente fala que essa pessoa piscou o olho. Ou, mais informal, deu uma piscadela para mim. Ah, ele deu uma piscadela para mim. Ou ela deu uma piscadela para mim. Existe o verbo pestanejar em português. Mas nós não falamos no Brasil que alguém pestanejou para mim. Ah, você pestanejou para mim? Não. Se você piscar o olho, pode significar muitas coisas, né? Tipo uma piscada. Você dá uma piscada, né? Tipo assim. Você pode falar também que quando um cisco... Olha a palavra extra para vocês aí, ok? Façam anotações. Vocês sempre vão aprender mais palavras com esses vídeos. Sempre vai aprender mais do que o... Sempre vai aprender mais do que o que tem no título. Quase não sai. A ideia é que vocês sempre procurem conteúdo que seja mais usado no Brasil. Ou seja, palavras e expressões muito usadas no Brasil. Não somente ficar aqui preso nos vídeos de aulas, aulas e aulas, mas consumir a maior parte do tempo conteúdo nativo do Brasil. Esses vídeos aqui são muito úteis para vocês aumentar o vocabulário. Mas o melhor mesmo é quando vocês encontram essas palavras na prática. É muito bacana quando você está lendo alguma coisa e você... Caramba, é a primeira vez que eu leio essa palavra lendo um artigo em português. Eu aprendi no vídeo. Então isso é muito bacana. Voltando aqui, né? O cisco no olho. Quando cai uma pedrinha, um pedacinho de pó, alguma coisa que cai no seu olho, pode ser até mesmo um mosquito, que você não sabe o que é um mosquito. Qualquer coisa que cai no seu olho, você fica... Ai, caramba, caiu um negócio aí no meu olho. Caiu um cisco no meu olho. Então qualquer coisa, se você piscar para alguém, vai piscar para alguém. Se você piscar para alguém com um olho, você vai piscar para alguém e essa pessoa ficar com raiva, você diz, não, aqui tinha um cisco no meu olho aqui, né? Acontece quando o povo está chorando também, né? Vendo alguns filmes chorando, você começa assim, tem um cisco no meu olho aqui. Aí eu procurando na internet piscadela, né? Aí eu encontrei um artigo. Olha o artigo. O que fazer quando o cara piscar para você? Vamos ler, vamos ler. Piscar é um gesto ambíguo e inesperado. Então fica difícil saber como reagir quando o cara faz cont... Contando? Ui, escreveu... Contato! Escreveram errado isso aqui no artigo. Então fica difícil saber como reagir quando um cara faz contato visual e pisca para você. Dependendo de como você o conhece e onde vocês estão, há muitos significados diferentes por trás de uma piscada e um monte de formas de responder. Às vezes é só brincadeira ou parte de uma piada. Mas outras podem ser paquera ou até mesmo malícia, né? Já falando de malícia, veja o vídeo que eu fiz aí sobre como dizer em português, echar os perros. Como você diz em português, echar os perros. Formas, expressões, palavras relacionadas com isto. Continuando aqui, você também vai ter na época natalina. Não é navidenho. Natalina. Na época natalina, as pessoas colocam aí a decoração nas casas. Então colocam pisca-piscas. São as luzes que piscam, ok? As luzes piscam. Então são pisca-piscas. Falando em Natal, é impressionante, porque na Colômbia, a galera na Colômbia antecipa o Natal mais de um mês. Ou seja, literalmente. A gente está agora no dia, o quê? 17 de novembro. E literalmente já faz mais de uma semana que eu já vejo pisca-piscas nas varandas dos apartamentos. E eu, caramba, como essa galera gosta do Natal. É impressionante. Se vocês puderem passar o Natal na Colômbia, passem pelo menos uma vez na vida, porque é muito vivo o Natal na Colômbia. No Brasil não tem tanta... Eu não vejo tanta alegria nas ruas, decorações e casas cheias de luzes. Não, mas aqui na Colômbia o pessoal leva muito a sério. Então, no começo de novembro, o pessoal já está colocando luzes nas casas, já está colocando árvore. Eu fico impressionado com essas coisas. Ou seja, literalmente antecipa demais. Tem algumas festas comemorativas no Brasil que se celebram com mais força, digamos assim, que na Colômbia. E tem outras que na Colômbia, mais que no Brasil. É interessante isso, mas passem pelo menos uma vez o Natal na Colômbia. Vocês vão ver que é bem diferente da maioria dos lugares. Daí também, quando você está no seu carro, você pode ligar o pisca do carro. Quando você para, sabe quando você pede um Uber, alguma coisa? Você está onde? Liga o pisca, liga o pisca. Tipo, ou liga o pisca-alerta também. Aí você liga o pisca, que são aquelas luzes que ficam... Laranja, né? Que fica piscando para dar o aviso de atenção. Se o carro está parado, mantém a distância, fica piscando. Então, liga o pisca, liga o pisca. Ou liga o pisca-alerta também. É engraçado que eu falei agora, é pisca do carro, né? Então você, ah, isso é o pisca. Então quando você entra para a esquerda, você dobrou à esquerda e você não ligou o pisca, a gente não fala muito assim que você não ligou o pisca. A gente fala assim que você não deu seta. Não deu seta. A seta é uma seta, você está apontando para a esquerda, para a direita, brigando. Se você vai virar para a direita, você dá a seta para a direita. Então acontece muito nas brigas de trânsito, né? O cara está lá passando na moto, o cara... Corta na frente, né? Aí você, caramba, nem deu seta. Liga a seta, ou liga o pisca, não sei, mas liga a seta. Eu falo, não deu seta, não deu seta, aprenda a dar seta. Já falando em trânsito, eu também gravei um vídeo aí falando sobre vocabulário de trânsito, ok? Eu peguei minha moto aqui na Colômbia e dei uma volta aqui por Medellínia explicando várias coisas da rua, várias coisas na prática. Está bem interessante, vou deixar aí na descrição do vídeo. Também vai ter uma pisca de sal, quando você estiver cozinhando, aquela uma pisca de sal. Ou você pode escutar também uma pitadinha, uma pitada de sal. Aí tem gente que tem uma mão grande, eu não sei, tipo... Quando você fala uma pitada de sal, uma pintada de sal, é uma pitada, é uma pitada, é uma pitada. É uma pitadinha, é uma pitada. É você não sabe exatamente, né? Tipo, como é que é a pitada... É a pitada? Como é que é a pitada? É só... Caramba, eu estou com dúvida agora se é pintada ou pitada. Eu acho que é pitada. Está confirmado, é uma pitada. É uma pitada, uma pitada de sal. Então, você vai colocar e você passa da conta, né? Você, tipo, enche a mão demais e coloca demais. Então, tipo, aí você deixa a comida lá toda salgada. Se liga que coisa estranha. Não estranha, mas, tipo, curiosa. Aqui na Colômbia, eu estava na rua uma vez aqui, né? Coisas que você se dá conta do nada, assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu estava lá no semáforo, o semáforo ficou verde. E eu falei, abriu. Como, abriu. E aí, tipo, a pessoa que estava comigo, como, abriu. Que abriu? Ele disse, como é que? Ele semáforo. Ele disse, ah, está em verde. Então, aí eu me dei conta que aqui na Colômbia não falam, como que, abriu, cerró. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu fiquei com uma dúvida. Então, eu perguntei no Instagram para várias pessoas aí na internet. E em nenhum país fala, abriu, cerró. Como no Brasil, que a gente fala, abriu, fechou. O semáforo, ele abre ou ele fecha. Está aberto ou está fechado. Mas também nós falamos que está verde e que está vermelho. Geralmente, no trânsito, a gente não fala, você está lá num celular distraído. Eu não falo, ah, está em verde, pode ir. Não, eu falo, abriu. É tipo uma palavra, abriu. Não, está em verde. É mais simples, tipo, abriu, fechou. Vai, 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 vai fechar, vai fechar, vai fechar. Você passa, né, no amarelo. Falando de amarelo, geralmente aí, dependendo da cidade que você estiver no Brasil, até mesmo aí na sua cidade também, dependendo do horário, depois das 10, depois das 11, ou o que seja, os semáforos ficam piscando em amarelo, ok? Fica piscando em amarelo. Continuando aqui no extra, se você estiver no semáforo e o semáforo está lá, vermelho, e você passa no semáforo, você passou no semáforo, no semáforo vermelho, a gente fala que você furou o semáforo, você furou o sinal. O sinal, aqui no Brasil fala semáforo, sinal, sinaleira, farol, dependendo da cidade que você estiver no Brasil, é um nome diferente para semáforo. Já que a gente está falando de furar aqui, que furar, basicamente, se tiver um papel aqui, eu posso furar o papel com uma caneta, um lápis, e eu faço furos no papel, você também pode furar uma fila. Se você está em uma fila, não faça isso. Você está em uma fila e uma pessoa entra no meio da fila, né? Tipo, não vai lá para trás, mas entra no meio da fila. Fura a fila, essa pessoa furou a fila. Ou também uma pessoa que fura compromisso, uma pessoa que diz que vai fazer alguma coisa. Eu vou lá com vocês, eu vou aparecer, não sei o quê. E nunca vai. Ou seja, fura é uma pessoa furona, uma mulher furona, ou um homem furão. Cara, você é muito furão, cara. Eu não vou te convidar. Toda vez que a gente te convida, você nunca aparece. Então, eu não vou perder nem tempo. Porque a gente pensa que você vai ir e você nunca vai. Você sempre fura com a gente. Você não cumpre com compromisso. Agora, a última que é a extra, ok? Mais dezoito, ok? Então, se a criança é por aí, já tira as crianças por aí, ok? Não é tão grave. É um mais dezoito assim, mas não é tão grave não, ok? Quando você fala, em português, que uma pessoa está piscando. Ou seja, a forma mais assim, tipo, educada, é você falar... Cara, você está piscando? Você está piscando? É tipo, já é uma abreviação que uma pessoa está com o piscando. Está com o asterisco, piscando. Basicamente, imagina aí que você está piscando com esse piscando. É tipo, agoniado ou agoniada para ter relação sexual com alguma pessoa, entendeu? Então, você está ali naquela... com aquela... Como você está piscando? Eu começo a lembrar aqui. Mano, está piscando, né? Você está piscando, mano. Você fica quieto. Pode ser para a relação sexual ou para uma pessoa que está muito inquieta com algo, ok? Está piscando, está piscando. Mas se você falar que alguém está com um asterisco piscando, ou tipo, com o... Não vou falar aqui, para o YouTube não censurar aqui. O menino aqui vai ficar censurado no YouTube. Você fala que essa pessoa está piscando. Terminando aqui esse vídeo sobre piscar em português. Espero que tenha ficado muito claro. Participe nos comentários. E se você aprender alguma coisa, é claro, recomenda esse vídeo aí para outras pessoas que estão aprendendo português, beleza? Manda um grande abraço para vocês, sucesso e até a próxima. Fui!